Renata Ferreira é animadora cultural, coordenadora do coletivo Mina Preta, é negra e carioca. Renata Ferreira é animadora cultural, coordenadora do coletivo Mina Preta, e também criadora da Feira das Minas Preta. Hoje, o Minas Negras Gerais tem a honra de apresentar Renata Ferreira, o Colo Fé, negra. O Colo Fé. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo jóia, e você? Graças a Deus. Vem cá, que trabalho legal esse do Mina Preta, me fala um pouco sobre ele, como é que surgiu, qual foi a ideia principal desse coletivo? A nossa caminhada é um pouquinho longa, a gente começou de uma forma, a gente não começou enquanto coletivo, nós começamos enquanto projeto, então nós começamos com um projeto chamado Meninas de Lenço, porque eu sou paciente de câncer de mama, e eu já trabalhava com cultura, já trabalhava com cultura negra, eu trabalho em escola pública com cultura, aqui no estado do Rio, algumas escolas públicas têm o chamado CIEPs, eu sou dessa época dos CIEPs, eu sou animadora cultural em escola, só que junto com isso eu sempre gostei da ideia da produção cultural, e no final de 2013 eu me descobri com câncer de mama, e assim foi tudo muito rápido, porque eu descobri o câncer de mama, eu encontrei outros produtores culturais de cultura negra, e encontrei uma produtora cultural que trabalhava as amarrações de turbante, e num desses trabalhos, eu sou animadora cultural que não fico presa em sala de aula, eu gosto que os meus alunos vejam o que está acontecendo do lado de fora da escola, e num desses trabalhos de levar os alunos para a semana de cultura afro-brasileira, que o SESC Barra Mansa estava proporcionando com exclusividade para escolas, eu conheci a Fabiola Oliveira, que é produtora, e trabalha com amarração de turbantes, conheci também Tiago El Ninho, e nesse bate-apo eu resolvi contar para eles que eu estava doente, e que eu queria uma aproximação com Fabiola, porque eu não me via usando peruca, eu não via nada que tivesse a ver com a minha negritude, e com o que eu trabalhava na época. E assim, conseguiu contar de Fabiola, a Fabiola foi me dando umas direções, porque eu tinha que amarrar, porque eu não moro no Rio de Janeiro, na capital Rio de Janeiro, eu moro no interior do Rio, e Fabiola, eu moro em Volta Redonda, eu moro há duas horas e meia da capital, e Fabiola é a pessoa que mora na capital, e aí Fabiola, via WhatsApp, foi me dando umas dicas do que fazer, como fazer, e eu queria fazer um encontro, porque eu gosto muito de produção, eu gosto muito de festa, e a filha da minha comadre me deu a ideia, na época a Ana Júlia tinha 14 para 15 anos, e me deu a ideia da gente fazer uma selfie com outras mulheres usando lenço. Só que assim, eu joguei a ideia no meu Facebook, e assim, choveu comentário de amigas e amigas das amigas, que gostariam de estar nessa selfie. Pensei, vou, vou atuar, vou colocar a produtora para trabalhar. Fechei uma parceria aqui no meu bairro, aqui nós tínhamos na época o Instituto da Gás, que hoje ele está dentro da escola que eu trabalho, é uma ONG que trabalha com cultura, esporte e tecnologia. Eu consegui fechar uma parceria com as meninas do Instituto, como o Instituto funcionava dentro da Associação de Moradores na época, a gente se reuniu lá, então foi assim, uma reunião bem bacana, bem black, sabe? Nós tivemos baile charme, cada pessoa, cada convidada, além de levar um lenço ou um turbante para a doação, ela também levava um quitute ou uma bebida. Então, eu montei algumas estações para quando essas mulheres chegavam no espaço. Eu consegui fazer com que a Fabiola Oliveira viesse à Volta Redonda, porque eu queria uma estação de amarração de turbante, eu não sabia amarrar ainda. É complicado amarração de turbante? Oi? É complicado essa amarração de turbante? Olha, eu, 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 pra mim, eu acho que é uma coisa muito de instinto, assim. Eu aprendi a amarrar, hoje eu tenho as minhas amarrações, que são minhas, e eu acho que é muito, assim, não é difícil. O YouTube tem vários tutoriais para esse tipo de amarração, mas é muito, eu acho, assim, que é muito instintivo, sabe? Em mim a coisa veio. Eu fiz algumas aulas e, de repente, quando eu vi, eu estava conseguindo criar as minhas próprias amarrações. E aí as pessoas chegavam antes de doar o turbante. A Fabiola fazia uma amarração, ela ia depois para a estação da maquiagem, que foi onde eu resgatei uma amiga de 30 anos de amizade, que é maquiadora, e foi a percussora da maquiagem para a pele negra aqui em Volta Redonda, a Ana Dias. E depois a pessoa ia fazer, eu consegui montar um estúdio fotográfico dentro desse local. Então, assim, foi uma tarde que, a princípio, nós começaríamos às 13 horas e iríamos até às 18. Nós começamos às 13 e fomos até às 22 horas. Muita música, muita comida, muita bebida, maquiagem, fotografia. E, para mim, enquanto mulher negra, enquanto paciente oncológica, foi a elevação da minha autoestima. Poder contar com o apoio das minhas amigas, dos amigos, da família toda. Então, assim, foi muito legal. E aí, qual era a ideia? A gente parar esse projeto numa exposição fotográfica, com as fotos que foram feitas naquele primeiro encontro. A gente faz seis anos agora, dia 21 de julho, sabe? E aí, o que aconteceu? A gente conseguiu fazer, nessa brincadeira, nessa entrada, vieram algumas mulheres que eu não conhecia pessoalmente. Uma é a Dalma Lima, que ela trabalhava no Memorial Zumbi. A gente tem aqui um memorial chamado Memorial Zumbi. É um grande teatro de arena, com uma grande cobertura, espaço para show, espaço para exposição. É um grande teatro de arena, porém coberto. E a Dalma me convidou para pegar essas fotos e levar para o Memorial Zumbi. E aí, assim que a gente conseguiu, que eu consegui um dinheiro para poder revelar essas fotos, eu consegui fazer essa exposição, essa primeira. E o mais legal, que a partir dali, a mídia descobriu esse encontro e nós temos aqui uma filiada da Rede Globo. Nós refizemos esse encontro. Esse encontro foi ao ar, no sábado, horário nobre, aqui. E foi muito bacana, porque aí Volta Redonda toda descobriu o meu trabalho. Que legal, houve uma resposta afirmativa. Imediata. Que bacana. Imediata, porque a ideia era só voltar a ser vista em novembro, que foi o prazo que me deram para poder conseguir montar a exposição. E aí, de julho a novembro, foi trabalho em cima de trabalho. Indo fazer encontros em escolas, passando por hospitais. A gente começou a fazer visitas às casas de outras pacientes. As visitas a gente não divulgava, porque eu sempre entendi que eu quis me expor. Mas as outras pacientes talvez não quisessem. Depois dessa explosão toda, eu precisei voltar para o mercado de trabalho? Eu precisei voltar para a escola? Eu precisei voltar a estudar? Eu precisei arrumar um outro emprego? O Meninas de Lenço, ele é realmente hoje bem pequeno. Hoje, eu praticamente, dentro do Meninas de Lenço, eu atuo sozinha. E aí, assim, outubro é a época que eu foco em fazer algumas palestras, algumas rodas de conversa. E tem uma outra coisa que eu coloquei para mim, que é o seguinte. Eu, Renata, eu existo, o meu trabalho existe antes de eu ter câncer. Eu preciso estar acima dessa doença, sabe? Então, eu parti para outra linha de ação, que é a cultura negra, que é o que eu gosto de trabalhar, que é onde eu consigo estar com outras mulheres para poder fazer esse trabalho mesmo. E, a partir daí, enquanto o Meninas de Lenço ainda estava bem pulsante, nós começamos a fazer brechó. Mas, a galera que ia para o brechó era uma mulherada que não queria roupa usada. Ela queria roupa nova. Ela queria roupa de tecido africano, que a gente não tinha. E ela queria turbante. Então, eu falei, gente, olha só, a gente está jogando tempo fora e a gente está perdendo dinheiro. E aí, nós fomos na... A Fabiola Oliveira tinha uma feira na época. Fomos na feira do Lavradio, que é... Que pulsa a cultura brasileira no centro do Rio. E saímos anotando. E fomos entrando em outras feirinhas menores e anotando tudo que a gente não gostou. Porque o que a gente gostava, a gente já tinha ideia. Por que eu pedi para que vocês fizessem isso? Porque nós vamos fazer uma feira afro em Volta Redonda. Volta Redonda tem ainda a cultura de feira. Mas a feira livre, que é com todas as estrelas do Brasil. E conseguimos fazer a primeira feira das meninas. Nós éramos feira das meninas na época. Agora, 14 de junho, nós comemoramos cinco anos. Foi tudo muito perto, uma coisa da outra, sabe? E aí, quando nós fizemos o primeiro encontro, o Memorial Zumbi, na época. Não tinha nada ali dentro, sabe? Aquele espaço estava lá, fechado. A gente ia ali para sentar, bater um papo, tomar um café. E em uma hora de feira, eu costumo dizer com as meninas, que eu nunca tinha visto o Memorial Zumbi tão preto. Porque foi uma festa linda. Foi uma festa linda. A gente conseguiu algumas parcerias muito tímidas, mas que deu para a gente colocar a feira para funcionar. Nós não tínhamos afro empreendedoras em Volta Redonda. Elas não conseguiam... Nós tínhamos algumas mulheres que trabalhavam com artesanato, mas elas não conseguiam se ver ali dentro daquele espaço. Então, foi uma outra estratégia. Conseguir trazer para a Volta Redonda as afro empreendedoras de nome, que tivessem nomes de peso nas feiras do Rio de Janeiro. Qual seria o papel da mulher negra nos coletivos da sociedade brasileira? Você é a favor do fomento de criação de novos coletivos, de mulheres negras no nosso país? Como é que é isso? Ah, eu sou muito a favor. Eu acho assim, quando a gente coloca realmente para funcionar, né? A palavra umbutu, que uma sobe e puxa a outra, mas ela precisa ser colocada na prática. Só uma ficar verbalizando para a outra, a coisa não vai andar. Então, assim, a gente precisa, dentro dos coletivos, ter uma pessoa igual no meu, no nosso coletivo aqui, o Mina Preta. Eu entrei com a ideia e eu mostrei alguns caminhos e elas toparam. Então, assim, eu coordeno. Todo mundo pode dar opinião, é óbvio. Elas dão ideias, igual a gente tem feito lives. Porque a gente está cumprindo, inclusive, um processo digital. Todo mundo tem direito à fala. E elas sabem que eu, na medida do possível, vou processar tudo que elas falam e a gente vai caminhar juntas. Precisa-se ter uma liderança, mas coletivos de mulheres pretas é extremamente necessário para movimentar a sociedade. A gente acaba dando exemplo, a gente é exemplo para os nossos filhos. A gente movimenta a coisa de um jeito. Vou te dar um exemplo. A maioria das mulheres tem filhos e temos maridos ou temos namorados ou temos companheiros. Num primeiro momento, eles não eram muito a favor, sabe? Era um ou outro só que era a favor e que ajudava. Hoje em dia, não. Hoje a gente tem todos esses homens que fazem parte das nossas vidas como parceiros e incentivadores. Porque eles conseguem perceber a nossa importância dentro da sociedade. São quantas mulheres no coletivo? Hoje nós somos 20 mulheres e nós temos um único homem. Porque a gente precisava de um auxílio técnico dentro da moda. A gente precisava de uma pessoa técnica, a gente precisava de uma pessoa que nos desse consultoria. E de tudo que a gente correu atrás, a única pessoa que veio de coração aberto a gente sem ter dinheiro foi esse rapaz que é o Sancler Pedro. Ele é estilista da cidade vizinha. Sancler é um homem negro. E Sancler super nos apoiou. Então, assim, todas as dicas que você pode pensar a gente com ou sem dinheiro é o Sancler que direciona para a parte técnica da moda afro-brasileira que a gente trabalha hoje. Interessante. E aí vocês produzem turbantes, vestidos, batas? Então, cada uma dessas mulheres hoje tem uma marca. Apenas duas estão em processo de construção de marca. O restante todo mundo tem marca. Então, dentro dessas marcas nós temos moda afro e essa moda é roupa, é blusão, é calo, é tudo em relação à moda. Nós temos acessórios e esses acessórios vão desde brinco com retalho e assim, a gente criou também, o que é importante deixar claro, a gente criou uma rede entre a gente. Então, a amiga que faz a camisa de tecido afro sobre um retalho, ela sabe que ela pode mandar para a amiga que faz o acessório, porque ele vai virar, aquele retalho vai virar o acessório, vai virar um brinco, vai virar enfeite de um turbante, por exemplo. Nós temos a pessoa que mexe com a parte gráfica, que também é uma mulher. Nós temos a pessoa que trabalha com comida e aí ela também atende ali dentro do coletivo, porque dentro do coletivo nós temos duas pessoas que são veganas, então ela se especializou em atender todo mundo. A gente tem pessoas que trabalham com bolsa, a gente tem de tudo um pouco dentro do coletivo, cada uma tem a sua marca. A gente tem maquiagem, a gente tem enfeite a partir da religião de matriz africana. Então, a gente é realmente assim, a gente é um coletivo de mulheres negras, mas nós somos muito plurais. Maravilha! E vocês saberem me dizer se hoje em dia existem parcerias entre coletivos de mulheres pretas no Brasil? Por exemplo, tem vocês aí em Volta Redonda. Teria algum outro coletivo assim em São Paulo? O que vocês estão sempre falando? Outro coletivo em Belo Horizonte? Então, aqui em Volta Redonda existem outros coletivos, o nosso é o mais forte, a gente está melhor estruturada, a gente sempre faz, mas o que eu percebo? É que a gente é que procura parceria, a gente é que vai lá e conversa com essas pessoas, pô, vem com a gente, vamos tentar fazer uma coisa juntos. Eu não sei se é porque de repente eu tenho um jeito mais e o pessoal fica meio assim, de vir me pedir ajuda, mas eu estou sempre à disposição de todo mundo. eu percebo essa de coletivo para coletivo, eu percebo mas em São Paulo o pessoal é mais mais fechado entre eles, entre todos os coletivos, aqui a gente está caminhando para que esse processo comece a dar certo. Que bom! Eu faço votos realmente para que vocês tenham muitas felicidades e muita prosperidade no seu trabalho. Esse coletivo e faço votos para que vocês venham para cá também um dia trazendo o seu trabalho, o seu produto, acho que as mineiras vão adorar. Então, nós estivemos em novembro do ano passado, a gente não conseguiu levar todo mundo, a gente conseguiu levar três afroempreendedoras e conseguimos levar seis marcas. Nós estivemos na Bienal do Livro de Contagem. Contagem. Eu trabalhei como produtora executiva e consegui colocar essas marcas pela primeira vez fora do estado do Rio. E assim, a gente realmente quer muito viajar para fora do estado do Rio. A gente quer muito. E a gente sente que Minas super nos acolhe bem. O meu marido mora em Minas. Meu marido mora hoje perto de Ouro Preto. então ele meio que vai conversando com a galera e de vez em quando olha, eu acho que vai rolar de repente ter oportunidade de vir para cá e a gente quer muito. Então, você já tem um pouquinho de Minas em você, né? Sim, nossa, amo Minas. Amo Minas Gerais. A minha família é mineira, na verdade. Bom, queridíssima, estamos chegando ao final da nossa entrevista. o Minas Negras Gerais quer te agradecer demais. Você tem uma história muito bonita, você é uma pessoa de luz. Ah, obrigada. Eu quero realmente te agradecer. Gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as pretas e todos os pretos de coletivos Brasil afora. Então, gente, eu queria deixar como mensagem que a gente precisa se unir. A gente precisa estar junto, em todos os momentos. Esse ano não está sendo fácil para ninguém dizer que nós estamos no mesmo barco seria hipocrisia minha. Nós estamos no mesmo mar, né? Uns num barquinho e a maioria infelizmente num pedacinho de tábua jogada no mar, né? Então, assim, a gente precisa estar unido nesse momento, a gente precisa conhecer mais sobre a nossa história, sobre a nossa negritude e qualquer coisa, assim, que todo mundo precise sobre essa, sobre como começar um coletivo, qual a importância do coletivo, a gente está sempre online, eu posso deixar aqui o nosso Instagram? Por favor, a gente está sempre online no nosso Instagram, que é arroba feiradasminapreta.coletivo e toda toda hora a gente está online e a gente responde, a gente não tem esse problema, ah, não vamos responder, não, a gente sempre responde, quando a proposta é bacana, a gente coloca lá o WhatsApp, faz contato, porque a gente entende que a gente realmente precisa ser uma pela outra, um pelo outro e todo mundo junto e a negritude conseguir chegar aonde a gente merece e deveria estar há muito tempo. Muito bem, eu falei hoje com Renata Ferreira, de volta redonda, coordenadora do coletivo Mina Preta e criadora do Feira das Minas Preta. Renata Ferreira é a prova de um Brasil preto que dá certo. Querida, muito obrigado. Qual a fé? Conte comigo, qualquer coisa. Axé. Axé. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Os tambores de Minas voaram Seus tambores nunca se calam Enscreva-se não se calam